Oi, estamos fazendo a parte 2 daquele videozinho aqui na praça da Morada do Vale, hoje o que a gente vai fazer, o Arthur vai capturar um Farfetch, que está dando sopa ali, vai pegando o que eu estou explicando, vamos enfrentar os dois ginásios que tem aqui, vamos tentar tornar ele para o nosso time, e depois se tudo der certo na volta, a gente vai finalizar o vídeo aqui da praça, na volta a gente vai ensinar como é que se joga Pokémon Go no carro, vocês vão achar, mas pode jogar Pokémon Go, não, mas vamos ensinar como é que se faz, o jeito seguro, certo, sem treta, enquanto isso o Arthur vai dar uma frutinha, é, dá uma frutinha o Arthur, enquanto eu estou falando e enrolando vocês, o Arthur está tentando pegar um Farfetch, a gente já tem alguns, diz a lenda que quando habilitar os Pokémons da temporada atual, na Sword Shield, vai habilitar também a evolução do Farfetch, vamos ver, ele tem uma, inventaram uma forma final dele, com espadinha e tudo, vai virar tipo um cavaleirinho, vai. Eu não gosto muito dessa última geração. É, faz tempo que eu não acompanho mesmo o Pokémon, ele está te rebatendo, faz tempo que eu não acompanho mesmo, assim, ó, parei de acompanhar, assim, na XY, foi muito legal, foi um roubo, o Grenin já ter perdido, pô, aqui, Charizard, mas tudo bem. Olha, olha, presta atenção no Farfetch aí, Guri, ele está fugindo o tempo todo e rebatendo a bola, pega uma Great Ball, uma Ultra Ball, se ele não ficar, pode gastar à vontade. Olha, agora ele vai ficar com a Pokéball aberta. Pois é, está tão bugado que nem a Pokéball abriu. Dá uma frutinha para ele, mas se ele escapa da bola tem que usar de novo. A frutinha tem que aparecer do ladinho, com o efeito da frutinha. Ó, daí vai, uma hora pisca, é isso, daí a gente joga a Pokéball, ó, aí pegou no ar, agora tem que ser. Tem que ir na terra, antes que a gente não enrotando as nossas pernas. Agora vai ficar. Aí, que bonito. Agora vamos arrumar o nosso time, para a gente poder enfrentar o ginásio. Pegar só os fortão. A gente tem que só recuperar a vida de dois ali, que está com pouca vida. Na verdade, é três. Vamos ver ali. Vai nos itens. Itens. E agora usa essa poção máxima aí. Aí, o Metagross e o Heracross, os dois Cross. Daí nós vamos montar um timezinho bacana para tentar enfrentar esses dois ginásios. Só a gente conseguir, pelo menos, transformar um deles para o nosso time e largar um Pokémon bom ali. Já está bem bueno. Aí, quando carregar aí, nós estamos 100%. E vamos voltar para o mapa agora e vai para o primeiro ginásio. Se não fosse por mim, não teria que alimentar o Grosso e o Fortão. É, o Arthur, tu pegou. Vai no ginásio aí. Vamos nessa. Vamos tentar liberar ele. Eles estavam um azul e um vermelho quando a gente começou a conversar. Olha, ele tem um Vaporum. Agora estão os dois vermelhos, senão que tem alguém jogando Pokémon Goat por perto. Olha, tem só um Vaporum protegendo. Vamos montar um time. Eu tenho um Lefe. Calma, calma, calma. O Lefe, o Lefe não dá para deixar. Ele é Pokémon de planta. Então? Sim, o Pokémon dele é de água. Tira o segundo Heracross e cola ali para baixo e procura o Metagross. Mas o que? Ah, já está aí. Então bota aí. Clica nele. Calma, ele travou. Eu vou ver que ele travou. Tira esse Heracross. Clica no Heracross. Não, em cima. Fazendo uma bagunça aí, guri. Aí. Mas ele já está no time. Tá, vamos ver. Heracross. Tem dois de planta. Tem três de planta. Tira esse... Tira o Gloom lá do final. Gloom. E bota o Flareon. É o melhor Pokémon de fogo que tem. Ele é mais fraco que o Infernape, mas ele é Tribom. Ele é muito bem avaliado. Vai? Tira um Heracross aí também e bota o Rea. O Rea é o de gelo. Glacium. E tira... Tira aquele segundo de planta e lutador e bota o Spark. Que é o nosso Jolten. O jogo está meio lento, tá, pessoal? Não reparem. A gente está no Wi-Fi do celular. Agora a gente coloca. Bota o Jolten. Nossa equipe Eevee, ó. Praticamente a equipe Eevee, ó. Temos o Jolten, o Glacium, o Laphium e o Flareon. Mete bronco aí. Dá um concluído. Vamos enfrentar eles. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Batalhar. Eles têm só o Vaporeon. Isso aqui vai ser um massacre. Quando começar... E daí a gente perde. Só que falta, né? Batalhar. Vamos ver. Se o Heracross não der conta, bota o Laphium. Olha o Tantiasco. O Tantiasco quer participar e fez um vídeo também. Tadinho. Agarra-se. Mete o dedo aí. E vamos finalizar esse ginásio aqui. Tá só com um. Esse aí eu acho que era o que estava nosso. Tava azul. Olha ali. Olha o Tantiasco. Olha o Tantiasco. Olha o Tantiasco. Ele tinha só... Tava azul, mas tinha só um. Ele deve ter derrotado o ginásio agora. Botou um Pokémon ali, mas ele não contava que a gente estava aqui também para... Acabar com ele também. Se a internet deixar, a gente vai tentar fazer. Às vezes dá uma bugadinha, tá, pessoal? Não repara. Bom, quem joga na rua... O Tantiasco está vendo outro cachorro. É, quem faz gravação externa sabe. Como é que é? Aí. Aí, go. Vamos vapor. Pokémon go. Ele vai morrer. Deixa aí o celular esclarado no Tantiasco. Deixa só eu desbugar esse jacho desse telefone aí. Se não, depois a gente vai tentar fazer uma troca aqui. A praça tem o Wi-Fi, mas ele é muito ruim. Vamos ver. Agora está desenvolvendo um pouco da batalha. Como é que estão as vidas de vocês? Está ganhando. Isso aí, né? A gente pronto. O terremoto... Esse Heracross, ele tem... Nossa! ...remoto de recurso. Remoto com o Heracross é uma combinação muito boa. Porque o Heracross... Já ganhei. Tem que ver se ele vai morrer de morrer mesmo. Porque às vezes ele... Ele só perde um vidinho ali. É, só derrota ele com um pouco de vidinho. Ele tem que derrotar de novo. Olha, tem bastante vida ainda. Temos que derrotá-lo novamente. Foi. Por isso, vamos vencendo o ginásio. Não tem essa. Tem só um Pokémon, olha. Vamos libertar esse ginásio da tirania vermelha. E deixar ele... Eu ganhei mais de dezesseis. Batalhar de novo. Mete bronca. Vai ganhar dele. Olha, o Linea vai na frente. Beleza, olha. Ele mandou aquele time recomendado de novo. Mas tudo bem. Talvez a gente não montou. Mas o Linea tem vantagem, né? Ele é para o mundo planta. Ufa. Vamos ver se agora vai dar certo aqui. Esperamos que flua melhor aqui. A gente já pede desculpa aí. Pela trancadinha na gravação. Quando eu vi que o Wi-Fi da praça estava pior do que os meus dados móveis, daí a gente apelou para os dados móveis. Então, mete branco aí, guri. Vamos ver se a gente consegue vencer. Tem dois ginásios vermelhos. Esse aqui que vai tentar tomar. Tem um só, então de repente é mais tranquilo. Tem só o Vaporium. E depois nós vamos para o próximo ginásio, que hoje vai ser batalha. Nossa. Depois no carro. Opa, olha isso aqui. Olha isso aqui. Depois no carro que vai ser o próximo vídeo. Nossa senhora. Depois no carro que vai ser o próximo vídeo. Ganhou. É o Arthur jogando. E eu só não acompanho. Beleza. Mais uma. Mais uma. Não, acho que mais duas. Mais duas pancadarias. A gente consegue derrotar esse Vaporium. Tem bastante PC, né? TP, sabe como é o nome desse bagulho aí? Não, TP no Dragon Block. Ah, é TP no Dragon Block. Vai lá. Ele é o Naruto C. É de Minecraft. Vamos terminar. Vai lá. Dá o batalha. Eu quero testar o Exército. Dá o batalha aí. Batalha. Daí, qualquer coisa que toca ele. Troca ele no meio da luta. Bota o Exército. Apesar que ele é de planta, você deve ter um ataque psíquico. Ai. Tá pegando chumiga? Acho que sim. Não dá aquela esperadinha básica, né? Que a internet não colabora. Agora tá fluindo. Ele deixou ainda. Agora que... Não dei por conta que é um vapor e um shine ainda, né? Agora que tu viu? É, agora que eu me liguei, tio. Eu achei que tava bugada. A imagem só é um vapor de carne roxinha, cara. Continua atacando, hein? O bicho também não é fraco, não. Ele só tem desvantagem mesmo. O Francisco, vocês não reparem, tá? Pessoal, eu fico cuidando aqui o perímetro. Ele perdeu zero? Eu fico cuidando o perímetro aqui. O Francisco também fica cuidando a cara dele. Por que ele perdeu zero? Eu não sei. O Francisco. Eu acho que é cachorrinho de apartamento. Não sai do colo. Arruma o celular aí pra poder ver. Olha aqui, agora que é o meu. Olha aqui. Vai, vai. Ai, ai. Não consigo ver. Fica de sozinho agora. Fica de sozinho. Vê o que houve, hein? Ficou todo preto. Ih, chegou a bloquear a tela. Vai, vai. Ficou tanto tempo vulgado que... Aí, agora vai. Agora tu vai poder ver o que o executor faz. Não reparem, tá, pessoal? Peço desculpa pela qualidade das batalhas. A internet estava bem boa até há pouco tempo. Agora está fazendo uma trancadinha. Esperamos que não ocorra novamente. A gente tem mais batalhinhas pra trazer. Não sabe se é o sinal da praça que é meio ruim. Vamos dar uma circulada, de repente, mais pra fora aqui. Bem no meio da praça. O sinal não é muito bom. Olha, presta atenção. A gente vai cair na água, Guri. Essa parte que a gente constrange o criador. A gente está tentando fazer o bagulho, mas o bagulho está parado. Está tudo bem travado. Aí, vai, executor. Mete, Bronco. Essa é a ideia. Toma ali, folhada. Você quer ataque de folha mesmo? Não é muito eficaz. Está usando ataque psíquico. O raio solar que ele vai usar, que é de planta, quando carregar todo o bagulhinho. Aí, agora vamos ver se o raio que tirou toda a vida dele, será? Nossa. Tirou tudo. Tudo, beleza. Vamos ver quanto é que ele perdeu agora, né? Agora a gente precisa... Ah, agora sim. Ele perdeu. Perdeu, beleza. Agora estamos chegando lá. Se com mais duas a gente consegue finalizar. Cara, aqui Vapor é um guerreiro esse, hein? Está aguentando, rapaz. No próximo ginásio, com certeza, vai ter mais de um Pokémon. Tem que montar o timezinho da canela. Vamos ficar no... Ah, agora sim. Está mais bonito. Desculpa aí a qualidade que estava... Estava escuro, que a gente está virado pelo lado errado. Mete batalha aí. Finaliza Vapor em um xarope feiojo. Fica fininha. Pera aí, cachorro. Passear com cachorro e internet ruim da missa. Olha aí, Tocinho, rapaz. Vem pra cá. Vamos andar de ré. O bom que tem a câmera de ré, ó. O bom que viu. Boa, boa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tenta lá, vai lá, vai lá. Agora que carregou. Vai lá, vai lá. Mete bronca. Vamos finalizar esse Vaporium. Pelo amor de Deus, não aguento mais ver esse Vaporium Shine. Vem, ó. Bagulho buga, buga, buga. É a um por hora, tá, pessoal? Vai, vai. Presta atenção. Aí, não vai precisar nem do corpo a corpo. Finaliza só nos ataques normais. Aí, já é. Vamos ver agora quanto que ele perde, né? Ele perdeu tudo uma vez só. Olha que roubo. Não, mas ele tava com 300 e pouco. Acho que ele perdeu só... Só bugou a contagem. Ele tá com... 300. 300. Vamos ver. De repente, agora a gente consegue finalizar. Que situação. Acho que vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos finalizar esse ginásio, pro vídeo não ficar muito extenso. Porque o outro, se a internet continuar assim, tá muito ruim. Então, no próximo vídeo, a gente faz um outro ginásio. Batalha, cliquei pra batalhar. Não dá pra depender do celular. Já cliquei. Tá muito, muito lento. As outras gameplays foram mais fluídas, pessoal. Peço desculpa pra vocês. A internet era a mesma. Os celulares eram os mesmos. Mas ainda não tá querendo contribuir dessa vez. Chega de lamúria. Vamos ver o que a gente consegue fazer de batalha agora. Agora vai mais rápido. Vamos ver pelo menos se a gente consegue finalizar. Tem 346 de pontinhos ali. Nossa, agora a gente tá tomando muito dentro. É que ele tá com pouca vida, né? Agora vai mais rápido. Vamos ver se ele finalizou. Aí, finalmente. Agora escolhe um Heracross fortão pra deixar no ginásio. A gente derrotou todo o ginásio. Andou bem. Andou bem. Olha a cara do executor. Olha aqui com as três cabecinhas doido. Colocar aqui. Vamos colocar. Bota um Heracross. Se vier um vermelhinho vai querer tirar ele mesmo. Mas deixa quieto. Colocar onde? É no maizinho. Isso. Aí. Pega o Heracross mais forte que tiver e bota aí. Metagrafe? Não, Heracross. Olha ali, ó. Bota a Cerviper. Cerviper eu não uso mesmo. Cerviper é um Pokémon bom. Quando ele for no card trotter, volta e meia eu bota o Cerviper e o Night Yena no ginásio pra pegar umas moedinhas. Aí, beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pro carro. E no próximo vídeo a gente vai jogar Pokémon Go no carro. Mas pode ir, Fernando. É seguro? Vocês vão errar no próximo vídeo. Certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. E... Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso?